Hello, hello, hello! Eu sou Cleidson Barbosa e você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clei Livecast! Lembrando que para participar ao vivo aqui de uma livecast, você tem que me seguir no TikTok Inglês com Clei. Lembrando que é tudo junto, tá bom? Inglês com Clei e que Clei é com C-L-E-Y, alright? E nós estamos agora na nossa temporada do Duolingo Challenge. A gente vai jogar Duolingo juntos. Nós vamos começar a partir de algumas rodadas anteriores, porque na nossa última transmissão deu um bug, deu um probleminha aqui na transmissão. Então, acabei não fazendo upload. Logo, fica estabelecido que nem todas as lives serão publicadas. Mas publicadas onde? Existem as publicações em vídeo no canal do Inglês com Clei Livecast e nas plataformas de distribuição de podcast, alright? Então, por isso que nem toda transmissão é publicada. Hoje a gente vai fazer de novo as mesmas rodadas com quem estiver ao vivo e eu já peço a sua paciência, ok? Vai ser muito necessária a sua paciência, porque como essas transmissões aqui no TikTok, elas têm uma vantagem e uma desvantagem, a vantagem é que ela consegue alcançar pessoas que não estão me seguindo. A desvantagem é que eu tenho que pedir para me seguir, tá bom? Então, peço paciência. Com o tempo você começa a abstrair, você que está acompanhando a gravação, porque quem está ao vivo pode ser que realmente acabe saindo. Então, eu tenho que avisar para todo mundo que está chegando para me seguir, tá bom? E participando ao vivo, você tem a possibilidade de interagir aqui comigo, tirar as suas dúvidas, brincar aqui com a gente. E para quem não sabe, também tem o meu canal oficial no YouTube, Inglês com Clei, e tem as mídias sociais. Pode procurar. Ao longo da live a gente vai dando mais detalhes e let's go! Bora ver quem é que já está ao vivo. Hello, guys! Estou posicionando aqui, vou através do celular com uma outra conta que eu vejo os comentários. Então, quem chegou já pode dar o seu hello, já pode dar o seu olá, já pode começar a interagir aqui com a gente. A gente pede só que a sua interação seja com respeito. Se você tiver dúvida, pode perguntar. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, a gente pode conferir junto aqui. Beleza? Alright? Então, recados da paróquia dados. Vamos simbora para o nosso Duolingo Challenge. Alright? Ok? Então, bora simbora. Já começou. Então, quem ainda não está seguindo, segue agora, porque se der algum bug, como aconteceu já na última live, a gente não se perde, tá bom? A Isabela está aqui com a gente. Hello, Isabela! Welcome! Como deu o bug aí na última live, deu o bug, então a gente vai fazer de novo, vai começar de novo, pelo tema viagem, tá bom? E quem está acompanhando a gravação, não se preocupa com a minha sugestão. A gente vai dizer os temas, vai dizer mais ou menos o que a gente tem que saber falar em inglês, o que significa tal coisa. Então, quando eu mencionar, quando eu explicar o que você tem que fazer, minha sugestão é, você pausa, tá bom? Pausa e tenta pensar na resposta. Então, se você, enfim, conseguir falar, mesmo que eu não vá ouvir, isso vai te ajudar já a praticar. Aí, depois, você dá o play e vai me dizer, vai ouvir me dizer, eita, vai me ouvir, dizendo para a galera me seguir, como agora, por exemplo. Gente, quem não está seguindo ainda, segue agora e fazendo as outras comunicações ao longo da live, alright? A Isabela perguntou, disse thank you, né? E perguntou se é holandês. Ah, isso é porque em algumas lives que não foram publicadas, a gente estava praticando o holandês através do inglês, mas agora a gente está vendo o inglês mesmo. Indo do comecinho, aqui do Duolingo, por tema, né? Até a gente ver onde é que a gente consegue chegar. Beleza, Luiz Nogueira, hello, hello, Luiz. Lucas está por aqui também, hello, Lucas. Let's go, guys. Então, eu tenho que lembrar vocês, quem não está seguindo ainda, segue, tá bom? Então, segue agora, compartilha, não precisa compartilhar com alguém, vai lá na opção de compartilhar, e se você copiar o link, isso já ajuda na plataforma, tá bom? Eu peço isso porque, para a gente ter relevância na plataforma, eu consigo entregar cada vez mais e melhor aqui para você. Alright? Ok, sem mais enrolação, let's go! Viagens. Viagem, na verdade. Bem, vamos lá. A primeira opção que aparece aqui para a gente é, complete o espaço. I need a train or a... As opções que tem são bus, yes e milk. Então, o que é que faria mais sentido? I need a train or a bus. I need a train or a yes. Ou, I need a train or a milk. Então, já sabe, né? Você que está acompanhando a gravação, pausa, pensa e volta, me ouvindo, pedir para a galera que está chegando agora, se não seguiu ainda, segue agora, galera. Segue agora, você seguindo, tem tudo a perder, você seguindo, tem tudo a ganhar, não seguindo, você tem tudo a perder. Se por acaso você estiver na dúvida, se você segue ou não, minha sugestão, sei que é suspeita, mas segue. E caso você não curta, se você desistir e tal, aí você deixa de seguir. Por quê? Se houver qualquer bug aqui na plataforma, como houve na última transmissão, no seu celular, no meu celular, na internet, na plataforma, então é possível que a gente nunca mais se encontre, tá bom? E comigo, você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito, beleza? Então, vamos conferir aqui a resposta da galera. A primeira a responder que chegou para mim foi Isabela, depois None, depois Ashley, depois sei lá, crá, cá, 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 cá. Bem, então, a resposta de vocês em unanimidade é bus, bus. Vamos conferir? 3, 2, 1 e... Certa a resposta! A primeira que ia responder foi a Isabela. O Pixalman também mandou a resposta dele, às vezes demora um pouquinho para a resposta chegar aqui, tá bom? Vamos lá! Where is the airport? O que significa where is the airport? Vou colocar aqui de acordo com a pronúncia dele, tá bom? Where is the airport? Where is the airport? Vamos ver quem vai ser o primeiro a escrever. Já estão chegando aqui as respostas. E você que está participando agora, que não está seguindo ainda, segue agora, tá bom? Segue agora, se der algum bug na plataforma, aí a gente não se perde. E você que já está seguindo, para receber a notificação, quando eu estiver ao vivo, você tem que ir no meu perfil e lá em cima, no nome de usuário, vai ter um sininho. Aí você toca no sininho para poder ser notificado ou notificada quando eu estiver ao vivo aqui e você poder participar comigo, beleza? Alright, guys! Então, a primeira resposta foi de XD, depois foi de Isabela, e a Isabela tinha dado um probleminha ali, mas depois ela corrigiu. E eu vou tocar de novo aqui para a gente lembrar o que é where is the airport? De acordo com as respostas de vocês, significaria onde... Tem uma mosca aqui perturbando. Onde é o aeroporto? Beleza? Vamos conferir a resposta. 3, 2, 1 e... Certa a resposta! Vamos para a próxima. Eita, agora! Agora, vamos ver quem é que responde. Where is the bus? Where is the bus? Bem, então quero lembrar agora também, enquanto vocês estão deixando os comentários. Primeiro, quem não seguiu, segue agora para a gente não se perder. E segundo, quem quiser ser meu aluno, eu tenho o curso de inglês para quem está começando a partir do mais absoluto zero ou quer reciclar o seu inglês. A gente tem também a nossa comunidade online de inglês, onde a gente pratica leitura, escrita, a escuta, a fala. A gente se encontra com a galera por videoconferência para praticar com filme, série, animação, música, conversação, enfim. A gente tem essa opção para quem está querendo começar e ter tudo o que precisa para começar do zero, com material didático, com tudo incluso. Tem a nossa comunidade e você que já está se desbravando aí no inglês, tem também o nosso curso avançado. Eu posso dar mais detalhes daqui a pouco, só avisando aí, beleza? Alright? Então, quem é que está por aqui? Patrick, hello, Patrick! Poliana também, Ashley. Olha, a primeira resposta que apareceu foi do XD. Depois foi da Ashley. Aí, depois foi a Poliana. O XD, ele corrigiu lá. Tá? Então, bem, após essa correção, ficou certinho, né? Vamos ver. Where is the bus? Aí, o que é que está sendo dito aqui? Where is the bus? Where is the bus? Que significa onde está o ônibus. Vamos conferir aqui, 3, 2, 1 e... Certa a resposta. Agora, como que eu digo? O aeroporto. Rapaz, a mosquinha aqui gostou de mim, né? O aeroporto. Como que eu digo isso? Pensa aí, você que está acompanhando a gravação. Você que está acompanhando ao vivo. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro. Olha aí, olha aí. O XD respondeu. The airport. Vamos lá? Vamos conferir? Depois foi a Poliana. Digo, primeiro foi o Patrick. Não, primeiro foi o XD. Depois, Patrick. Aí sim, veio a Poliana. E quem está ao vivo, gente? Vamos ver aí quem é que consegue... Quem é que consegue responder primeiro. Rapaz, eu acho que a mosca, ela realmente vai querer participar da live comigo aqui, viu? Então, não se surpreendam se enquanto eu estiver falando, tiver uma mosca aí na minha testa, na ponta do meu nariz. Depois foi o 9, 8, 2, 8, 3, 8, 9. Então, a resposta de todos vocês foi... Vamos conferir aqui? O T-H-E pode ter o som de The ou de The. Muitas vezes, o The é usado antes do som de vogal. Tipo, por isso que eu falei The airport. Mas também tem o The. O The é mais usado para... Quando vem antes do som de consoante. Tipo, The bus. Mas, não é uma regra estrita não, tá bom? Isso aí pode variar. Então, The... Airport. Airport. Vamos verificar? 3, 2, 1 e... Certa a resposta. Where's the taxi? E aí? O que será que a pessoa falou aqui? Where's the taxi? Então, enquanto vocês estão deixando aí suas respostas. Eu quero avisar que quem não está seguindo ainda, segue agora, tá bom? Segue agora para a gente não se perder. Se você seguir, tem muito a ganhar. Se você não seguir, tem muito a perder. Tá bom? Então, é como a minha sugestão é. Se você está na dúvida, você segue. Aí, caso você não curta, você deixa de seguir. Tá bom? Falando de verdade mesmo. Se você deixar de seguir, não tem problema nenhum. Mas, se você deixar para seguir depois, se der algum bug aqui, aí... Pode ser que seja tarde demais. Alright? Vamos conferir. A primeira resposta foi... Foi de... Nossa! Durim Messi. É isso? É... Durel... Durel... Não sei. Eu vou chamar só de Messi. Tá bom? Primeiro a responder foi Messi. Depois, XD. Depois, 9828389. Depois, Pietro. Patrick. Poliana. Laura. E o Messi disse... Beleza. Então, eu vou poder chamar de Messi. Vamos lá. O que é que está sendo dito? Where's the taxi? E, mediante a resposta de vocês, isso significa... Onde está o táxi? Vamos conferir? 3, 2, 1 e... Com oferecimento do Inglês do Zero, Duolingo. Tá certo ou não tá? Certa a resposta! Agora, fácil demais. Quero ver quem vai ser o primeiro. O táxi. Como que eu digo o táxi em inglês? Gente, é fácil demais. Essas primeiras aqui... É mais realmente pra gente conseguir fazer um timeline, né? Uma linha do tempo. Do primeiro em diante. Inclusive, nem vou meter muito em cada uma. Eu quero ver logo assim. Quem vai ser o primeiro a responder? E... Vamos seguindo. Vida que segue. Beleza? Olha aí quem foi que respondeu o primeiro. Olha só! O primeiro a responder foi Pietro. Depois XD. Depois Messi. Patrick. Caroline. Jéssica. Lembrando que nem sempre, quando você aparece no seu celular que você foi o primeiro, nem sempre foi a primeira mensagem a chegar ao servidor. Às vezes alguém escreveu o primeiro. Aí, pra mim, vai aparecer o primeiro. Então, a primeira pessoa que chegou pra mim aqui foi Pietro. E se você ainda não tá seguindo, galera, segue agora. Tá bom? Segue pelo menos pra conferir. Ninguém é obrigado a ficar, mas pra seguir é de graça. E, sinceramente, é alguma coisa de graça no Brasil, especialmente a nível de educação, enquanto tem tanto curso caro aí. E eu tô ao vivo contigo. Eu tô ao vivo aqui pra te ajudar. Quem tiver dúvida, pode perguntar. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, a gente pesquisa junto. Tô com a internet aqui, tá bom? O Messi, pra mim, eu fui o primeiro. Ó, tá vendo? Carlão. O Duolingo roubou minha avó porque não fiz uma leição. Olha, cuidado, viu? Se você se compromete a fazer o Duolingo, o nome já dizia ofensiva, né? Se você não for pra sua ofensiva diária, aí é o momento que o Duolingo vai dar o troco dele. Então, o táxi. Lembrando que o The, que eu disse, né? Que a gente pode pronunciar de duas maneiras diferentes ou mais. Contudo, esse som do TH, ele é feito com os dentes, digo, com a língua entre os dentes. Então, não é D, não é a letra D, é The. The, beleza? The. The taxi. Vamos conferir agora com... Olha aí, o Patrick não vai ter aula de holandês. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live de holandês. Vocês me dizem aí, tá bom? Essa live aqui, ela vai ser de inglês, mas... Obviamente que se vocês quiserem fazer a live de holandês, eu posso fazer sim. Até porque pra mim vai ser conveniente, né? Porque eu vou estar praticando. Pra quem não sabe ainda, eu tô praticando holandês. Então, quem quiser fazer a live de holandês, é bom porque a gente consegue ver os dois. A gente consegue ver em holandês e em inglês, porque eu tô fazendo através do inglês. Beleza? Quem anima aí? O XD vai sair. Ah, XD. Mas faz o seguinte, se você estiver seguindo, vai lá no meu perfil e toca no sininho pra ser notificado quando eu chegar ao vivo aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação. Você foi bem ligeiro, viu? Alright, vamos conferir aqui. 3, 2, 1 e... O táxi. The taxi. Tá correto ou não? Certa a resposta. Yolanda, hello! Yolanda! Nice to have you back. Bom ter você de volta. The import. Ah, essa aqui é muito fácil. Agora, o foco é a pronúncia. Então, eu vou ler. E na hora que eu ler, o Duolingo vai dizer se minha pronúncia tá correta ou não. E, como vocês já sabem, né? The airport. E vocês já estão respondendo aí. Aqui é o aeroporto. E como que eu digo isso? A gente fala the. The. Aquele T-H-E com som. Da língua intrudência. The. Eu sei que parece mentira pra muita gente. Thank you, Nye! Thank you very much! A Nye acabou de mandar um presentinho virtual. E, pra quem não sabe, quem tá ao vivo aqui no TikTok pode mandar um presentinho virtual que é algum centavo que você inveja e cai na minha conta. Então, thank you very much, Nye. Isso já representa muito, tá bom? Thank you very much. A Natácia tá perguntando qual é o nome do site. Essa aqui é a versão online, a versão web do Duolingo. O Duolingo que muita gente baixa no celular, você pode também fazer pelo computador. E é assim que eu tô fazendo, tá bom? É o Duolingo Web. Alright? Vamos embora? Agora, mais uma vez, obrigado, Nye. Agora, vejamos quem foram os primeiros... Ah, e olá, como não tá certo? Vamos ver quem foram os primeiros a responder. Antes de eu dizer quem foram os primeiros, quero avisar aqui. Se você não tá segundo ainda, segue agora, tá bom? Segue agora, porque se der algum bug, a gente se perde. A gente vai se perder. Na última transmissão, deu um bug. Aí, eu não consegui voltar. Então, num bug desse, a gente se perde. Aê, Patrick! Thank you very much! O Patrick também mandou um outro presente virtual aqui, que foi o... Ah, não apareceu aqui o nome do presente que eu tô verificando pelo celular com outra conta, pra poder ver os comentários. Mas, foi um presente aí que deu 20 moedas. Então, thank you very much, Patrick. Muito, muito obrigado. Cada... 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 Cada presentinho desse, já ajuda muito a tornar esse projeto aqui mais sustentável, pra que eu possa continuar fazendo pra vocês. E, lógico, ninguém é obrigado a contribuir. Você pode ter de graça, mas cada contribuição dessa vai ajudando mais na sustentabilidade desse projeto. Alright, guys? Ok! Então, vamos lá. Quem foi a primeira pessoa a dizer, olha, o Messi? Messi! Messi foi o primeiro, depois foi o Pietro, depois foi a Apoliana, em seguida a Caroline, e é isso. E, Holanda, não vou demorar. See you later. Ah, ok! Thank you very much! Thanks for coming! Muito obrigado por ter vindo, Holanda! Thank you very much! Vamos lá? Então, vai ser o... The airport. The... The... Airport. Air, quer dizer, ar. E port é porto. Então, a gente chama aeroporto, que é um porto aéreo. Sabe aqueles portos de barco? Então, o aeroporto, ele é um porto pra quem vem do ar. Certo? Então, the airport. Aí, eu vou falar com esse som do vi, vamos ver se ele considera certo. Vamos lá. 3, 2, 1 aí. The airport. Certa a resposta! Let's go! Vamos pro próximo. Um trem. E aí, todo mundo sabe como é que eu digo um trem? Um trem. Olha aí, já começaram a responder. Começaram a responder. Enquanto vocês estão dando a resposta, quero lembrar que os cursos de inglês, que, pra quem quer ser meu aluno, tem o curso Inglês do Zero. O nome da comunidade é Super Clube do Inglês. E o curso avançado é English in Action. Posso dar mais detalhes depois. Thank you, Patrick! Galera, o Patrick mandou mais um presentinho pra mim. Aqui apareceu que foi um café. Então, eu que adoro um cafezinho. Olha, gente, eu tento tomar café todo dia. Pior que esse é o tipo de coisa que não é bom você dizer. Porque fica assim na sua mente como se fosse uma dependência. Mas pronto, ok. Eu posso dizer assim. Eu aprecio o meu café diariamente. É a única droga que eu consumo. É o café. E eu confesso que eu também consumo açúcar. Mas, não, não incentivo. O Patrick, one coffee. Yeah! Good, Patrick! Gostei. Gostei. Olha, eu falei um café e o Patrick, one coffee. Boa! É bom que eu tenho que me lembrar mesmo. Porque, às vezes, eu fico intermediando aqui através do português. Mas, poxa, eu podia ter dito one coffee, né? Poderia. Beleza, vou começar a dizer agora. Agora, a sequência que apareceu para mim. E, antes, eu quero lembrar que quem não está seguindo, segue agora, tá bom? Segue agora, porque se, de repente, um vulcão emerge do chão e a transmissão acaba sendo interrompida, aí você não vai deixar de acompanhar as próximas transmissões. Alright, guys? Ok? Nickzinho está dizendo, hello, my friend. How are you? Hello, Nickzinho. How are you? I'm very well. Thank you so much. What about you? E, a primeira resposta a chegar aqui foi de batatinho. Em seguida, foi o Patrick, Messi, Pietro, A. É o nome da pessoa aqui, A. E, o Nickzinho está dizendo, fine. Excellent. Hey, I like it. You're doing good. Ok, então, um trem, mediante a resposta de vocês é... A train. Vamos conferir, 3, 2, 1 e... Certa a resposta. Wait. Pronto, agora esse aqui é para a gente dar um match aqui com o som, beleza? Wait. Aí, a gente vai ver as opções, certo? E tem a opção 1, 2, 3 e 4. Eu vou tocar cada um falando pelo número. Já tem algumas pessoas dando as respostas. Vamos ver quem vai ser o primeiro da resposta certa, tá bom? Wait. Número 1, tá? Weed. Original. Wait. Número 2. Win. Original. Wait. Número 3. Wait. Original. Wait. Número 4. Want. E aí? Weed. Win. Wait. Want. Qual deles? Vamos lá. A primeira pessoa a responder foi o Pietro. Eu não sei se o Pietro verificou as opções ou se foi o corretor. Em seguida foi o Messi. Aí depois veio a Poliana. Nickzinho. Batatinho. E, pelo que eu estou entendendo, vocês estão entendendo essa opção aqui, ó. Wait. Vamos ver o original. Wait. Wait. Parece, né? Thank you, Patrick! Chocolate! Patrick mandou um chocolate. Olha aí! Patrick mandou outro chocolate. Eu acho que o Patrick já deve saber que, pra mim, é difícil comer só um chocolate. Eu realmente sou... Tem gente que diz, ah, eu sou chocolate e tal. Eu não vou ficar dizendo que eu sou chocolate. Eu acho que as pessoas que não gostam de chocolate são exceção, né? Então, toma cuidado aí com o consumo de chocolate. Mas, sinceramente, um chocolatezinho ali por cima de uma panquequinha. Não sei por que eu estou pensando logo na panqueca. Mas, cara, dá água na boca. Vamos conferir se está correto aqui. Antes de conferir, eu tenho que lembrar vocês de... Quem não está me seguindo ainda, segue agora. E quem está seguindo, vai no perfil, toca no sininho que tem lá em cima pra poder ser notificado quando eu estiver ao vivo. Tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Certa a resposta! Vamos lá. Agora, você vai me dizer, em inglês, onde é o aeroporto? Onde é o aeroporto? Então, quem está acompanhando a gravação, pausa, pensa, responde aí pra quem está vendo ficar... Ué, a pessoa está falando sozinha. É assim que os bilíngues fazem. Todo bilíngue começou falando sozinho. E a galera aqui já está mandando as respostas. Temos respostas aqui entre nós. E antes de eu dizer quem foi primeiro, segundo, terceiro e em diante, eu quero lembrar vocês o quê? Segue! Segue o teacher, que é sucesso. Comigo você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. E se você não seguir... Bem, pode ser que você aprenda também, né? Não vai ser comigo. Beleza? Ok, guys. Então, vamos lá. A primeira pessoa que apareceu pra mim foi Batatinho, depois Messi, em seguida User 28172901372, depois foi Poliana. Vamos conferir? Onde é o aeroporto? A Pamela também deixou a resposta dela. Então, onde é o aeroporto? Onde é o aeroporto? Vamos conferir? E aí, Duolingo, com o oferecimento do curso em inglês do zero. Tá certo ou não tá? Certa a resposta? E agora, isso que você ouviu vai ter que dar match com um dos áudios. Beleza? Tem o áudio 1 e o áudio 2. Áudio 1 e 2. Vamos conferir, ó. O original... A train or a bus? A train or a... Áudio 1? Bus. Áudio 2? Yes. E aí? Aqui tá escrito assim... A train or a... Aí tá faltando... Uma palavra. E é essa palavra que você ouviu no original. A train or a bus? 1? Bus. 2? Yes. Vamos conferir as respostas de vocês. Vamos ver quem foi primeiro, segundo e em diante. Lembrando que se você tá aqui comigo e você ainda não tá me seguindo, segue não só pra participar das lives, como também pra ver os conteúdos que eu posto no feed. Tanto aqui no TikTok, quanto também, se você não tá me seguindo no Insta, você pode me seguir no Instagram, tem meu canal no YouTube, tem a gravação desse podcast aqui que sai no meu segundo canal do YouTube e nas plataformas de distribuição de podcast. Ó, galera, tudo saia de graça. Tudo saia de graça pra te ajudar a aprender inglês de um jeito simples e divertido. E, lógico, quem realmente quiser fazer um investimento pra poder aprender diretamente comigo, aí é que tem os cursos, tem o Inglês do Zero, pra você aprender inglês do zero, tem o Super Clube do Inglês, pra você aprender comigo e com a galera ao vivo, por videoconferência, pra gente praticar, botar o inglês realmente na prática. E tem o English in Action, que é pra quem já tá querendo ir pro avançado. Beleza? Ok, guys. Mas, é, mas alguém falou. Lauan, amei seu cabelo verde. Primeiro, thank you. Obrigado pelo elogio. O meu cabelo, ele não tá verde, eu não sei se é o efeito que tá dando, mas eu já pensei já em pintar de verde pra fazer, pra fazer cosplay de Coringa, né? Why so serious? Vamos ver aqui, e a primeira pessoa que chegou pra mim foi Ma, depois João Henrique, depois Carol, depois Mago, falou aqui Juan, gostei, Poliana, Juan, Pamela, o Mago, colocou também de novo Juan, Batatinho e Carol. Vamos conferir se é isso mesmo, a opção de vocês foi Buzz. Vamos conferir agora com o oferecimento do curso em inglês do zero, Duolingo, tá certo ou não tá? Certa resposta! Certa resposta! Agora, gente, tá muito fácil. Tá muito fácil, eu só quero ver quem vai ser o primeiro a responder, tá bom? Onde é o hotel? Como digo isso em inglês? Onde é o hotel? Rafael, já temos respostas chegando. Já temos respostas chegando. Só explicar aí, tô falando do oferecimento do inglês do zero. O inglês do zero é pra quem quer começar do mais absoluto zero, é pra quem não sabe nem dizer I love you. Certo? O curso é todo explicado em português, mas pra conduzir você aí do português até o inglês. E não é um curso só com conteúdo básico, você vai passar por um panorama geral do inglês. Você vai ver inglês no nível geral, só que a gente não vai se aprofundar muito. Vai logo pros finalmentes pra você já poder usar o inglês. Pra quem quiser se aprofundar, aí sim tem o English in Action, tá bom? Ambos têm videoaula, tem material didático em PDF, tem áudio em MP3 pra você ouvir offline. No PDF você pode imprimir e, enfim, todo um rolê aí. Quem quiser conhecer, o link tá no perfil ou na descrição de onde você tá acompanhando. Beleza? Vamos lá. Vou dizer agora quem é. Quem foi que respondeu primeiro, tá bom? É, Maria Alissa. Que lindo avião atrás de... Avião atrás de mim. Gente, vocês estão vendo muita coisa, viu? Não sei se... Não sei se é bug aí da plataforma. Não sei o que vocês estão consumindo. O tipo de cafezinho que vocês estão tomando. Ok. Vamos lá. E a primeira resposta foi do Batatinho, depois Carol, em seguida Marcos, Mago, Mago Marcel, Pamela, Maria Alice, Marcos, aí em seguida a resposta do João, do Knust, bem, aí depois foi Maria Alice falando do avião que tá atrás de mim. Certo? E falar em estar atrás de mim. Sigam-me. Pode me seguir que é de graça, tá bom, galera? Se você tá aqui, se você tá curtindo, então segue. Se tu não tá curtindo ainda, tu segue. Aí depois, tu pode deixar de seguir, tá bom? Depois tu confirmar aí se curtir ou não. Porque se você deixar pra seguir depois, pode dar um bug aqui no sistema. Aconteceu na última live aí. Deu um bug. É que eu não quero usar outras palavras que podem ter uma conotação. Mas enfim. Deu um bug. Eu não consegui mais entrar. E quem não seguiu, né? Quem cocoricou, cocoricou. Quem não cocoricou, só no próximo cocoricou e tchau. Onde é o hotel? Vamos ver a resposta. Vamos conferir se é isso mesmo com o oferecimento do curso em inglês do zero com Cleiton Barbosa. E aí, Duolingo? Tá certo ou não tá? Certa resposta. Pronto. Esse aqui tá fácil, né? Você vai dizer o que significa o que você acabou de ouvir. E aí? O que será que tá dizendo aqui? Lembrando aí que quem não tá seguindo ainda, segue agora, tá bom? Segue agora pra não perder. E pra quem tá acompanhando a gravação, eu sei que é chato ficar ouvindo isso. Mas olha, eu sinto muito. Enquanto eu ainda sou pequenininho, eu tenho que me sacrificar. Mas vê, vê o lado bom. Esse é o preço que você tá pagando. Esse é o preço. Ó, o que... Inclusive, tem um conceito aí que talvez alguém não tenha ouvido. Que é o seguinte, ó. Se você não paga com dinheiro, você paga com propaganda. Então, quando alguma coisa não é paga com dinheiro, normalmente vai acompanhar de algum tipo de propaganda. Mesmo que o produtor do conteúdo não faça alguma propaganda, aí vai aparecer alguma propaganda antes, no meio, depois, da própria plataforma. Então, assim, é um preço que eu tô disposto a pagar. Quando alguém tá me oferecendo alguma coisa de graça, eu tô disposto a tolerar que a pessoa... E pode ver que as propagandas não é só. Depois eu tô falando mais pra me seguir, tá bom? Mais pra me seguir, pra eu poder continuar fazendo coisas gratuitas. Mas a minha intenção não é ter um número pequeno de alunos e ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Com certeza. Mas eu quero poder continuar fazendo aqui as coisas de graça, né? E se eu tiver uma quantidade de X aí de seguidores, fica mais fácil de eu conseguir promover mais coisa gratuita, tá bom? Porque, por enquanto, o que paga a minha conta ainda não é isso aqui, não. Vamos lá. Quem foi a primeira pessoa? Primeira resposta foi Carol, em seguida Marcos, depois Kainest, não sei se é Kainest ou Kynust, depois Skysen, nossa, os nomes de vocês estão cada vez mais criativos, viu? Ana Barbosa, ó, minha Xará, Xará não, né? Sobre nome, então a gente vai dizer que é primo de algum grau aí. O sem nick, hello sem nick. E Kainest, olha, se for thank you Ana Barbosa, olha, foi só dizer que a gente é família, a Ana Barbosa acabou de mandar um presentinho virtual, uma rosa thank you very much. I appreciate it, muito obrigado. Aprecio muito por receber essa rosa. Ok, guys. Então, vamos lá, inclusive, o Kynust, o Kainest, por favor, coloca número 1 se for Kainest, e número 2 se for Kynust. Tá bom? Só pra saber, né? Pra não apresentar a chamada do modo mais parecido aí com o que você tá querendo. Então, A train A train A train Pra vocês, isso aqui é A Train Que significa Um trem, né? Olha, então é Kynust. Tá bom, beleza. Tu pode chamar Kynust, né? Com o meu sotaque aqui do Recife. Kynust. Ok, então A train Let's go! 3, 2, 1 e... Certa a resposta. Um ônibus e um trem Como que eu digo isso, ó? Um ônibus E Um Trem Pensa aí, quem tá acompanhando A gravação A gravação, se for no áudio Fica mais fácil dar uma pausa Se você tá assistindo, talvez você não queira Interromper E mesmo que você não interrompa, vê O lado bom Enquanto eu tô falando aqui pra galera me seguir Enquanto eu tô explicando mais aqui Sobre os meus cursos online Meus matérias didáticos e tal É um tempo que você leva pensando na resposta também Porque na hora que eu vou dar a resposta aqui Conferir Revelar pra vocês Aí eu vou avisar que eu vou fazer isso Então, enquanto isso, vai abstraindo aí Tá bom? Mas, compensação Se tu não tá seguindo ainda Segue, pô Se você tá ouvindo o áudio Assis do canal no YouTube Vem participar ao vivo Segue nas outras plataformas e mídias sociais É tudo em inglês com clay, tá bom? Então, inglês com clay Tudo junto O inglês é sem acento E clay é C-L-E-Y Vamos conferir a resposta de vocês Cadê? A primeira pessoa a responder foi I'm Kevin Em seguida foi Marcos Depois, Knust Depois, Saint-Nic Marcela Foxy E Ana Barbosa Aí o Foxy tá dizendo I basically I basically Don't know any English But practice Makes perfect It doesn't seem That You don't know Any English It seems You know A lot At least enough To say that to me So Don't lie to me Don't say that Your English Is probably Much better Than you Expect Unless You're copying That from Google Translate Yeah So If that happened Well I would suggest You to start Trying to do that By yourself Alright guys Ok Quem não seguiu ainda Segue pra falar Inglês fluente Que nem eu aqui Um dia Não vou dizer que vai ser hoje não Mas um dia Você vai poder Falar inglês fluente Com certeza Vamos lá Um ônibus E um trem A Bus And A Train A Bus And A Train O Marcos está dizendo You speak Your speak is good Thank you very much Marcos Thank you Quem sabe um dia A gente não conversa Galera Com os meus alunos Do super clube A gente faz a conversa Em tempo real É videoconferência Então Eu vejo olho no olho Cara a cara Os alunos da gente Tem um acompanhamento Individual e personalizado A gente consegue ver Como é que está a tua leitura Como é que está a tua escrita Como é que está a tua escuta Como é que está A tua pronúncia E a gente foca muito No inglês do zero mesmo No avançado também Cada palavra do vocabulário Da primeira até a última lição Eu foco muito na pronúncia Eu mostro a pronúncia De cada palavra Do vocabulário De um em uma Ok O Marcos está dizendo Uma boa ideia Professor Thank you I'm glad you think so Estou feliz que você acha isso Quem não está seguindo ainda Segue aí galera Quem estiver ao vivo E quiser uns pontinhos extra Pode dizer Galera Segue aí o teacher Só para lembrar Que tem gente até que Precisa de Um lembrete Foxy Eu estou aprendendo inglês Com uma amiga Da África do Sul Está vendo É África do Sul Galera Muita gente Quando pensa na África No continente africano Pensa muito Em alguns países Que Ou que fala inglês Ou que fala português Ou alguns países Até mais Com qualidade de vida Mais complicada Mas na África do Sul O Elon Musk Né Que é Um manda-chuva Do mundo hoje O Elon Musk É da África do Sul Na África do Sul Tem muita gente também Na África do Sul Na Nigéria Na Jamaica Na Índia São lugares que a gente Às vezes nem Nem pensa né Quando está falando inglês Pensa só Estados Unidos Inglaterra Né Vamos lá aí 3, 2, 1 E Certa resposta E com o inglês Você consegue ter acesso A pessoas De vários lugares diferentes Inclusive pessoas Que não necessariamente São Nativas Né Através do inglês Por exemplo Eu conheço pessoas De vários Eu tenho uma Amiga aí Da Sérvia Que a gente se fala Através do inglês Né Entre Outras coisas aí Como por exemplo O holandês Que eu Como disse né Tenho praticado Ultimamente Não consigo Ter uma conversa Em holandês Por enquanto ainda não Assim Eu não quero Dar a entender Que estou muito bom Mas Eu tenho praticado E Os matérias Que eu encontro São através Do inglês Então através Do inglês Fica mais fácil Até aprender Outras línguas Né E rapaz Eu acho que agora A próxima É A última pergunta Dessa sessão aqui Do Viagem Tá bom Do viagem Das viagens Onde está o ônibus Ah fácil né Fácil Eu vou só Botar a resposta aí Pra gente Depois ver Quem foi o primeiro A responder Né Vamos lá Onde está o ônibus Where Is The Bus Where is The Bus Quem foi o primeiro A responder Primeiro foi I'm Kevin Depois Knust Depois Marcos Marcela They sell wise Ana Barbosa Maisa Muito bem galera Vamos conferir aí Com o oferecimento Do curso inglês Do zero E aí do língu Right Or wrong Lembrando Right quer dizer certo E wrong Quer dizer errado Right or wrong Right Foxy O inglês do UK É diferenciado É Eu confesso que Sonoramente Eu gosto mais Do inglês Europeu Da Grã-Bretanha Do Reino Unido Mas Eu incentivo Realmente as pessoas A buscarem Alternativas Pra não ficar muito Acostumado com o tipo Só E que O inglês Americano Por exemplo Ele não é o que eu acho Mais bonito Mas como realmente Ele é o mais Difundido Eu recomendaria Que a gente Buscasse ouvir Também Bastante O inglês Americano Porque Se você Entende o inglês Americano Você consegue Entender um britânico Falando com mais facilidade Depende da região Da Grã-Bretanha Assim como Por exemplo Nós falamos Português No Brasil Só que Quando a gente Ouve Alguém de Portugal Falando A gente Não tem tanta facilidade Pra ouvir Como se fosse um brasileiro Falando Já com eles É o contrário Eles se comunicam Entre si Normalmente Mas quando é um brasileiro Eles ouvem Como se fosse uma coisa Mais Sabe Mais cantada Uma coisa mais assim Então Essa é mais ou menos A sensação Quando você vai logo Pra O mais Sabe O mais enrolado E depois Ouve o mais solto No UK Que é Reino Unido Eles não tem Tanta conexão Com o USA Eu não entendi Qual a conexão Que você está dizendo Foxy Eu gosto de alemão Mas qualquer coisa Parece Pois é Pois é O alemão é outra língua Também Que eu Já pratiquei Ih rapaz Gente Foi mal aí Hello Alguém está Está ouvindo aí Deu bug na transmissão Não né É Porque Alguém acabou de Ligar pra mim É O Foxy falou Não é assim Eu aprecio o alemão Kevin Então depois que aprendi O inglês Com o sotaque americano Fica mais fácil De entender o britânico Sim 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 Eu diria que sim Lógico Se for uma região Muito específica Tipo a Irlanda Talvez não seja De primeira Que você vai compreender Mas o inglês Britânico Muita gente gosta Porque ele é mais Limpinho Assim A impressão É que ele é mais Mais sabe Mais trabalhado Ali Mais esmerado E se você consegue Entender Aquela coisa Se você consegue Peraí Então Eu acho que eu vou ter Que realmente ver Essa mensagem aqui É Se você consegue Enquanto eu estou falando Com vocês Eu vou Vou ver aqui a mensagem Tá bom É Se você consegue Entender Um inglês Que é mais Enrolado Mais enganchado Você vai conseguir Entender um inglês Falado Mais né Mais polido Assim como Se você consegue Dirigir um carro Um carro velho Fica mais fácil Você dirigir um Ferrari Com certeza Se você aprender Com a Ferrari Aí vai ficar mais difícil Você pegar Sei lá Um Fusca Se você dirigir Um Fusca É mais fácil Você conduzir Uma Ferrari Mas se você aprender Com a Ferrari Vai ter mais dificuldade De dirigir Um Fusca Ok Inclusive Eu Me arrisquei aqui Que Para quem está ao vivo Eu meio que Respondi a pergunta Enquanto estou falando É E eu abri Uma aba do Whatsapp Com medo aqui De aparecer para vocês Mas tudo bem O Kevin Estou escutando O Rick Disse Rick Tan É normal entender Mas não saber traduzir Olha Se você não Não traduz É sinal de que você Realmente entendeu Eu sei que isso pode parecer Meio controverso Que eu vou dizer Mas Se você não traduziu É porque você Realmente entendeu Eu estou falando Português com vocês Agora E vocês estão Precisando traduzir Para entender Ah Mas eu falo Eu estou entendendo Porque é português Beleza Mas você aprendeu português Sem tradução Né Então Quando você ouve Alguma coisa em inglês Se eu mostro Um objeto Aí eu digo The book The book is on the table Se na sua cabeça Apareceu Se você na sua cabeça Pensou assim The book O livro Is on É ou está Em The table A mesa Então O livro está Na É que é sinal Que você não entendeu Porque Quando você entende Você simplesmente Pega a ideia Traduzir Do inglês Ele implica Em focar No português Então Se você focar No português Vai ser difícil Você começar A pensar em inglês Né Vamos ver aqui O Daylights Nem sempre dá Para traduzir Ao pé da letra É Não dá Não dá É Três emojis Eu vou chamar Três emojis Porque não tem teu nome Aqui Tá dizendo Opa Hello Ok Eu nem gosto De traduzir Pois é Mas é assim No começo O português É a referência Que a gente tem Né Tem muita pessoa Que diz Não Sem tradução O meu curso Em inglês do zero Por exemplo Eu ensino Em português Agora Convertendo O teu português Em inglês Quem quer Fazer um curso 100% em inglês Tem O English in practice O English in action Mas Para Você Ganhar mais confiança Ter um repertório Maior E tal E a gente vai aprendendo Aos poucos A Interpretando E a Elaborar Se você na sua cabeça Começa a Pensar Como você diria isso Ou aquilo Em inglês Fica Mais fácil De você passar Realmente a entender O inglês Do que fazer No contrário Pegar O inglês Trazer Trazer Português Eu acho Muito engraçado Que eu entendo O inglês Muito bem E nunca fiz Nenhum curso Então Com os recursos Atuais Hoje está mais fácil Isso acontecer Marcos Bye Teacher See you later I'm going to have lunch Bye bye Marcos Thanks for coming Bye Muito obrigado Por ter vindo Galera Quem não está seguindo ainda Segue agora Tá bom O Kevin Só pra Explicar melhor aqui Porque eu vou ler de novo É Que alguém disse que ia embora Eu preferi Me comunicar antes da pessoa ir É Hoje a gente tem Se você tem Um celular com internet Você tem muito mais Do que eu tinha Quando eu comecei E Muita gente Hoje Dessa geração nova Você vê que nunca fez um curso Mas Consegue não só ler Escrever Como entender E até falar Em inglês Então Hoje está mais fácil Você consegue Agora sim Vai levar mais tempo Não foi da noite Para o dia Que você começou A entender o inglês Não É uma questão de tempo A pessoa quer aprender Para ontem Mas O tempo Ele realmente Ele ajuda A maturar mais Sabe A gente quer aprender Para ontem Então O meu curso Inglês do zero Por exemplo Ele é composto de 24 lições E a estimativa De você concluir Cada lição Inclusive Os exercícios É de uma hora Ou seja Tu pode terminar Meu curso Em 24 horas Mas eu não recomendo Que você faça 24 horas seguidas Se você faz Uma lição por dia Você já consegue Terminar em menos De um mês Aí tem Aluno que quer fazer Mais de uma lição por dia Eu incentivo Contanto que depois Você volte E vá Vendo uma A uma Porque É sério Às vezes Às vezes Você É Tem muita informação Mas essa informação Ainda não Imergiu Né Tipo A informação Ela foi associada Mas ela ainda Não Não deu para fazer Conexão Com O que você já sabe Com Coisas que você vai começar A ver mais na prática A Isabela Hello Hello Isabela Nice to have you back Bom ter você de volta também Ok guys Inclusive Teve alguém Que disse para fazer Quem foi mesmo Foi o Ki Que colocou Faz outro É Kevin Eu também sempre escutei Músicas internacionais Então acho que Ajudou um pouco Com certeza Eu não tinha Sério Até para ouvir música Internacional Como o meu tempo Era um tempo Mais analógico Para você ouvir Uma música Específica Você tinha necessariamente Que ter a mídia Ou seja Por exemplo Tinha que ter o CD Ou O disco E Teria que ter O aparelho Para executar Aquilo dali Então não era tão fácil A gente escutar A música que a gente quer Hoje a gente pode Escutar a música Que a gente quiser E isso é muito bom Mas sério Antes você tinha que ter Ou você ficar torcendo Para tocar na rádio Mas se fosse uma música Mais Que não tivesse ali No top hits Não era uma garantia Muita gente ficava ali De plantão no rádio Para ver o momento Que ia tocar a música Aí pegava uma fita cassete E Dava o rec E Torcia ali Para conseguir Gravar do começo Até o fim da música Sem interrupção Inclusive no meio da música A pessoa Tal FM A rádio que conecta Com o seu coração E No meio da música Ia ficar essa Essa propaganda Que Eu acredito que era justamente Para poder marcar Assim como Eu faço com vocês Quando eu digo para seguir Quando eu digo Que Essa live é um oferecimento Dos meus cursos de inglês Etc Isabela Música Séries Filmes São ótimas Para aprender inglês Com certeza São muito bons Mas como eu disse hoje Está mais ao nosso alcance Para a gente ver uma série Antes Primeiro tinha que ser As séries que estavam Na Na TV aberta Para a maioria dos brasileiros Que nem todo mundo Tinha TV para assinar tudo Isso era uma coisa de rico E Primeiro tinha que estar no ar E você tinha que ver Naquele momento Não tinha como A pessoa dizer Tu já viu tal episódio De tal série A pessoa Não, mas amanhã Eu vou ver Não tinha essa opção Não tinha Não tinha Deixa eu me conferir Bem Galera Eu não sei se a gente começa Uma próxima agora Quem tiver mais perguntas Pode perguntar Tá bom? Olha aí Você bateu a sua meta diária Lição concluída 10 XP Super bônus Mais 5 XP Ganhou um Lingut Lingut é tipo Uma recompensa E Décimo dia de ofensiva Lógico Teve alguns dias Que eu não fiz Aí Deu uma Congelada Aqui pra Apareceu também Pra eu dar Os parabéns A Alguém que eu sigo Que avançou de nível E É o seguinte Se você ainda Não me segue No Youtube No Instagram O meu Instagram Ele é o Inglês Com Play Então No Instagram Nos últimos dias Eu não tava Podendo Mas Normalmente Eu faço Caixinha de perguntas É Eu vou postando aqui As aleatoriedades É Pagando o mico Né Fazendo Os Reels Se você quiser Você pode falar comigo Através do inbox Aproveita que eu sou Pequenininho Né Que depois que eu tiver Meus milhões Vai ser difícil Falar com todo mundo Por inbox Então Vai pro inbox É Os stories Que eu faço Eu sempre abro Caixinha de perguntas E vou Respondendo De um jeito Mais simples E a gente pode Continuar se interagindo Por lá E tem o Telegram Também Quando tem alguma novidade Quando eu quero avisar Alguma coisa Eu vou no Telegram É só procurar Inglês Com Play Tá bom? E no Youtube Tem o Inglês Com Play Que é o meu canal oficial E tem o Inglês Com Play Livecast Que é onde ficam As gravações De algumas Das nossas lives Essa aqui eu acho Que eu vou conseguir Postar Porque Porque a anterior Deu bug Eu não postei Mas essa aqui Eu vou poder postar Então Fica a dica aí Pra quem Tá acompanhando Só a gravação Tem muito mais coisa Que vocês não acompanham Pra participar Ao vivo Já sabe né Inglês Com Play Aqui no TikTok A Maria apareceu Hi everyone Que quer dizer Oi todo mundo Hello Maria Alan tá dizendo Sup Maria Esse sup quer dizer Tipo Whatsapp Que não é o aplicativo É como se fosse assim E aí? Beleza? Guys Lembrando Se você Quer conhecer Algum curso meu Que não tá No link do perfil Ou da descrição Fala comigo No Instagram Por DM Que eu consigo Tirar suas dúvidas Consigo mostrar Mais coisa A Maria Teve aula ontem Ontem Não Não deu pra fazer Ontem eu tive Um imprevisto Eu fiquei Agoniado Vendo se eu Fazia Mas Não deu Não deu É Por isso que é importante Quem tá me seguindo Tocar No sininho Que tem lá no perfil Lá em cima Do meu sininho No TikTok No perfil do TikTok Lá em cima Tem um sininho Aí você tem que Tocar no sininho Pra receber notificação Quando eu tiver ao vivo Tá bom? Ou É sei lá Oi prof Hello Maria Ah sim Entrei Não viu o senhor Como isso Oh sinto muito Tá vendo? Tá vendo? Que judiação Não deu pra ficar Deixando A comida cair Né? Eu tô tentando Alcançar justamente Esse horário de almoço Que eu acho que É um horário Que é intervalo Pra muita gente Fica mais tranquila Muita gente já Comea assistindo alguma coisa Eu Quando tô sozinho Eu sempre Tô assistindo alguma coisa Enquanto eu tô comendo E já teve live Que eu fiz Comendo Mas gente Fazer live Comendo Não é tão fácil Né? Porque primeiro Não é só com o tipo O medo de falar de boca cheia Né? Porque tem isso Como eu tô fazendo a live Sozinho Entre aspas Né? Quem tá acompanhando Tá ouvindo Só a minha voz Cada vez que eu como Fica silêncio Né? Pra quem tá ao vivo Consegue ver o chat Fica aquela coisa massa Mas pra quem tá Só acompanhando a gravação Por exemplo Aí silêncio Aí além Daquela questão De eu falar de boca cheia Não Eu não falo Mas tipo Aí fica Mastugando Engolindo Pode aparecer babando Caindo comigo Já pensou gente? Caindo comida E Que mais? É eu acho que São os problemas maiores São esses É Alan Almoço com Clay E chat É sempre bom Que massa Que bom Alan E a intenção é essa Né? A gente poder Juntar a galera Gustavo Oi Hello Hello Gustavo Maria Que horror Professor Pois é gente Gabriele Hi teacher How do you say Mais ou menos In English A forma como eu Recomendaria Seria So-so 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 Tipo É Mais ou menos Também tem Kind of Kind of Kind of É tipo Tipo isso Que Kind of Ó So-so Repete aí So-so 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 Kind of Kind of Que também Pode ser dito Kind of Kind of Esse kind of É Uma diminuição do kind of Aí fica Kind of Kind of Maria Kind of Eu não sabia Pois é Gabriele Eu fico em dúvida Entre esse E o so-so Aí pode usar como Como olhar para o ver O more or less Que é como Muita gente Acaba usando More or less Esse more or less É mais usado Como medida Tá bom? Mais usado como medida Por exemplo As lives no TikTok Elas Podem levar Cerca de um Menos ou mais de uma hora Mais Mais de uma hora Ou menos de uma hora Mais ou menos isso Assim Mais ou menos Mais ou menos Uma hora Alan Pode falar com a expressão Fácil também Mais fácil Pois é As vezes a gente Pensa que tem que ser Uma coisa super elaborada Mas assim Gente O mais simples Sempre funciona Ok Mas é isso Assim Acho que realmente Talvez Eu poderia tentar Até Eu poderia até fazer Mais transmissão Enquanto eu estiver Me alimentando Mas Além de todos os Problemas que eu falei É Nem sempre Eu consigo ter Uma alimentação fit Como eu gostaria De mostrar pra vocês Então como professor Mais do que influenciador Vê Professor Mais do que influenciador Mais do que ser influenciador Que eu realmente Vou acabar influenciando Alguns de vocês Eu quero poder Dar bons exemplos E como professor Eu também faço O papel de educador E É Eu quero poder Incentivar vocês A comerem coisas saudáveis Né E não é que eu fico Comendo muita porcaria Mas vai que Sei lá Ou como Um sanduíche aqui Nem estou falando Hambúrguer Mas tipo Só o fato de eu estar Comendo pão Né Massa Carboidrato Aquela coisa toda Então eu fico pensando No tipo de Não que você ficar Ele está comendo pão Eu vou comer também Não mas Às vezes quando a gente Ver alguém comendo alguma coisa A gente fica com Com desejo né Maria Eu sou ou sou Eu já sabia Alan Ah não Eu nem sei mais O que foi o Ah não Bem Guys Como vocês já Deviam estar Adivinhando É A minha hora Chegou Pelo menos por hoje É Eu espero que não Para sempre né Eu vou ter que dar uma aula Daqui a pouco E também vou almoçar Tomei café mais tarde Hoje Vou Comer uma coisinha mais leve Agora Mas ainda vou ter que dar Uma aula Então Eu agradeço muito A cada um Que esteve aqui Até Agora Thank you Very much Muito 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 obrigado Mesmo Para receber notificação De quando eu estiver ao vivo Já sabe né Vai no meu perfil Lá em cima Tem Um sininho Aí você toca no sininho Para receber notificação Maria Cheguei atrasada hoje Boa tarde Professor Boa aula Thank you very much Maria Muito obrigado a todos E Eu Valeu Alan Alan está mandando um coraçãozinho Estou mandando de volta para ele Thank you very much Quem quiser falar comigo ainda Já sabe né Vai na DM no Instagram Ou fala no Twitter Twitter não Não sei não Já não recomendo ir no Twitter Ok Ok Guys Então Mais uma vez Thank you very much And I see you Next live Bye 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 Obrigado.